Mais perto, meu Deus, de Ti Mais perto quer estar Meu Deus, de Ti Ainda que seja a dor Que me une a Ti Sempre te suplicar Mais perto, meu Deus, de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quer estar Mais perto quer estar Meu Deus, de Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor Em Bel, Teu alçará Padrão de amor Eu sempre hei de rogar Mais perto quer estar Mais perto quer estar Meu Deus, de Ti E quando Cristo, enfim Me vieram chamar Nos céus com serafins Irei morar Então me alegrarei Perto de Ti Perto de Ti Perto de Ti Meu Deus, de Ti Amém Glória a Deus Amém Amém Amém